Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu mais novo cartão Revolution, chegou, é o Revolut Internacional eu prometi para vocês que assim que o cartão chegasse, eu faria um vídeo mostrando para vocês o cartão e os seus benefícios, então é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Pessoal, o kit Revolution veio nesse material, nesse encarte aqui, tá? Então, só para vocês saberem como que veio, ele veio nessas condições aqui, tá? Você abre bem aqui em inglês as palavras aqui e dentro do encarte apenas o cartão, tá? Então, esse foi o encarte que veio o Revolution, vamos deixar ele aqui para vocês E o cartão, pessoal, vamos dar a nota do cartão, né? É um cartão bonito, ele tem um roxo misturado com rosa, então essa parte roxa e rosa aqui o nome, a marca e a bandeira, tá? O chip pequeno, então é um cartão clean Você vai olhar aqui que realmente ele é clean Nessa tarja preta aqui vem o código do cartão, a assinatura internacional e a tarja Então, você vai passar ele ao contrário, né? A tarja dele é aqui embaixo Então, ao invés de ser nesse formato que você passa, seria neste formato Como ninguém passa a tarja, tanto faz, tanto fez, mas inserir o cartão é assim, tá? Com chip, caso precise usar com chip, né? Mas porque o cartão ele vem com a tecnologia contactless por aproximação também Ele é um cartão de débito múltiplo, ou seja, ele é um cartão com múltiplas moedas para você poder usar em vários países aí junto à Revolution Não está aberto ainda para todos que querem o cartão É somente clientes beta que foram convidados a ter a conta Revolution Ou seja, lá atrás, como já mostrei para vocês pelo nosso blog, vocês podem dar uma olhadinha aí Lá no nosso blog eu postei em primeira mão para vocês o aplicativo que eu recebi E o convite, que nós somos o primeiro a conseguir no Brasil esse programa Ou seja, nós somos o canal que mais indicou membros inscritos a terem o cartão, a conta digital Revolution Porque todo mundo queria ter uma conta global, né? Então, o que aconteceu? Quem estava naquele momento buscando a conta Nós indicamos e o nosso canal fechou aí Em primeiro lugar, em indicações para a empresa Revolution Tanto que o marketing da empresa entrou em contato comigo Querendo me conhecer e tudo mais Porque eles queriam saber da origem, né? De onde estava vindo aquela quantidade De mais de 15 mil contas abertas por indicação do nosso canal E aí o pessoal viu a força que era o nosso canal Junto às contas digitais aí Estou procurando aqui mostrar para vocês No nosso blog, as informações do Revolution Para vocês terem ideia aí de como que seria essa conta aí Então aí na imagem que você vê no blog comigo Está assim Acabou de se registrar a Revolution Lógico, um inscrito ou membro Sabe que isso significa Acabou de avançar 11.822 lugares Agora está em primeiro lugar na lista de espera Está tão perto, não tarda Vai poder começar a usar a sua Revolution Ou seja, eu fui o primeiro aí No caso, indicações Como eu acabei de falar para vocês, tá? Esse cartão, a conta global Revolution Dá acesso a mais de 27 moedas Em uma única verdadeira conta global Segundo Revolution, tá? A taxa de câmbio comercial É a taxa usada aplicada pelo banco No caso, a fintech Revolution Taxa comercial é usada aí pelas fintechs Avenue, Nomad No caso, Revolution E outras também Que tem a conta global usando como base comercial O C6 Bank Global Interglobal também, tá? Você pode cadastrar o cartão aí Nas principais carteiras digitais Como Apple Pay ou Google Pay, tá? Então, eles estão aí cadastrados Nessas duas carteiras digitais Deixa eu mostrar para vocês o aplicativo Revolution Para vocês terem ideia De como que é o aplicativo Bem, a página principal É essa que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, você vai encontrar aí Por exemplo, depositar câmbio, né? Olha, gente Eu não fiz nenhuma transação, tá? Com a Revolution Mas, só para vocês terem uma ideia aqui Você pode fazer aqui Câmbio com eles Adicionar dinheiro Eu já fiz um vídeo Mostrando mais ou menos aqui Aqui eu vou correr muito Eu queria mostrar mais é o cartão, tá? Então, na parte de cartões Você observa aí Que tem um cartão Standard Faltando ativar Então, ele pede para que eu ative o cartão Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na opção E vou digitar o cartão para ativar, tá? Eu vou mostrar para vocês Como que abre aqui Porque ele não deixa printar Mas, essa é a tela que ele pede Para digitar esse cartão Para ativar para vocês E na parte que eu recebi o cartão Ele mostra essa imagem Que vocês estão vendo também, tá? O cartão virtual Ele pede para que eu crie um cartão virtual, tá? Então, essa é a imagem Que vocês terão também Junto aí A conta global do Revolution E em configurações Ele mostra esse shopper, tá? Para vocês terem ideia De como que seria também, tá? Bem, dentro do cartões É isso que a gente vai encontrar Logo em menu Que é o Hub Você vai encontrar esses menuzinhos Dentro da conta da Revolution, tá? E para adicionar dinheiro Nós temos as opções Da conta Que aí seria Vocês estão vendo Na tela do vídeo comigo aí Mostra da onde que é a sua conta No caso Brasil Depositar câmbio Detalhes Mais informações Que é Adicionar uma nova moeda Então Eu posso escolher aqui Várias moedas Igual vocês estão vendo Na tela do vídeo Para poder acionar aqui A conta Revolution Então Se eu estiver indo Por exemplo Para a Austrália Então Dólar australiano Eu quero ir para o Canadá Dólar canadense E por aí vai, tá? Então Está indo para Hong Kong Está indo para Japão E tal Então assim São várias moedas Que você tem disponível aqui Junto a conta Revolution Para você Se cadastrar, tá? Bem Eu posso usar esse cartão Como aqui fala Em mais de 27 países, tá? Então É uma conta Que aceita a bandeira Visa E que eu posso usar No débito Em qualquer lugar Que tenha convênio aí Com a bandeira Visa E também no débito global Junto ao Revolution, tá? Bem, Leandro E taxas? Aqui no aplicativo Eu não encontrei Nenhuma informação Referente às taxas Que é cobrado Spread Provavelmente deve ser 2% também 1% aí Não Sobre taxas Aqui eu não encontrei Nada, pessoal Que demonstre Sobre taxas, tá? Em depositar Ele pede Para transferir Via Pix Ou Transferência bancária, tá? Então no caso Pix Vai aparecer A conta Revolution Pix é Pix Arroba a Revolution Você precisa As transferências Só podem ser realizadas Pela própria Conta CPF Aceitamos somente Transferências locais As transferências Costumam demorar Algumas horas Para aparecer Na sua conta Revolution, tá? Então assim Eu não fiz Nenhuma transferência Eu não usei Aqui na conta Revolution Para fazer Alguma operação Você precisa Colocar aqui Um dinheiro Na conta Do Revolution E depois Que o dinheiro Estiver na conta Você consegue Fazer o câmbio Exatamente Como a do Inter Você manda Dinheiro Para a conta Do Inter E depois Consegue fazer O câmbio Na da Nômade Por exemplo Eu consigo Fazer uma simulação Antes de ter O dinheiro Na conta No caso Do Revolution Se você tentar Fazer aqui No caso Uma simulação Para Brasil Para dólar Por exemplo Mil reais Ele não deixa Você fazer simulação Ele vai mostrar Que está negativo Mas ele mostraria Por exemplo O valor Que seria cobrado 201,61 Tá? Você entende Aqui Mil reais Que vale Para ele 201,61 Tá? Fica negativo Na sua conta Mas ele não deixa Seguir, tá? Você pode ver Que ele não deixa Você seguir Então ele está Cobrando Um real Da igual a Zero vírgula Ele mostra Em real, né? Então ele mostra 0,1997 O preço Do custo Do real Em centavos E converte Aqui mostrando Quanto seria Em dólar Nesse momento Já foi para 201,7 Voltou para 201,66 Porque o dólar É flutuante, né? Então ele vai mexendo Aqui Então se eu colocasse Para esses 5 mil dólares Perdão 5 mil reais Ele me mostraria Que eu estaria cedendo 1.800,32 dólares Tá? Então representa Esse valor aí Já com as taxas, né? Então Só para você entender Aqui ele já mostraria Esse valor aí Caso eu queira Fazer a simulação Leandro O que você achou? Todos nós esperávamos Que o Revolut Viesse com o cartão De crédito, né? E teria lá Cartão Black E tal Nesse primeiro momento Não é possível Você solicitar Solistar o cartão Black Como acontece Em outros países Que tem o Revolut Mas E lá É bandeira Mastercard O nosso Veio com Visa A única opção Que veio De pedir cartão Para mim Foi esse cartão Ele não deu a opção De escolher outro Cartão de crédito Ou No caso Outro cartão de débito Podemos dizer assim Gente É mais uma conta global Literalmente É uma conta global Que veio para Enfrentamento De contas globais Como C6 Global Inter Global NOMAD É AVENUE AVENUE Então assim É uma conta De enfrentamento Às contas globais E vai vencer Aquela que tiver Menor taxa Então dentro Desse mundo De contas globais Que a gente tem Para usar fora do Brasil A Revolut É mais uma conta E aí Cada perfil De cliente Tem uma quantidade De valores Que vai poder Movimentar Na conta A Revolut É uma conta simples Não vi nada De dificuldade De usar a conta Em si E de manusear O aplicativo É muito simples Demais O aplicativo Por enquanto Não tem como Pagar contas Investimentos Por enquanto Não tem nada disso Está bem seca Ainda Está fresquinha Então Para quem Pretende Ter um relacionamento Com o Revolut Logo logo Vocês poderão Abrir uma conta Como a minha Que eu abri Para vocês conhecerem Tá certo? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Fernande Silva Um grande abraço Júnior Luiz Um grande abraço Marques Hauler Um grande abraço Fernando Brasil Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Um grande abraço Tchau Legenda Adriana Zanotto